Eu sei que você que caiu nesse vídeo, sabe que precisa começar a investir, que é algo muito importante, mas fica enrolando, acha que tem que ter muito dinheiro, acha que é difícil. E nesse vídeo, nós vamos investir R$100,00 na prática, em diversas classes de ativos, através do Banco Inter, pelo celular. É o guia definitivo. Lembrando que pra investir aqui no Brasil, você pode pegar qualquer corretora da sua preferência, e se você vai investir pouco dinheiro, que seja uma taxa zero, porque imagina, a cada ordem que você manda, tem que pagar R$20,00 e você vai investir R$100,00, né Renan? A conta não fecha, tem até vídeo aqui no canal comparando as principais corretoras do mercado. Começando pelo que é uma corretora. Então, os títulos de dívida, as ações, os fundos imobiliários, estão sendo negociados no mercado. E a corretora é simplesmente a ponte entre você e esses investimentos. E muito cuidado, porque plataforma de opção binária não é corretora, e você não está investindo o seu dinheiro. Então, Binomo, iCoption, você está apenas apostando. Seu gráfico vai subir ou vai descer. E aquilo, quando você realmente está investindo. Você compra um título de dívida, compra um fundo imobiliário, compra uma ação. Mesmo sendo um ativo de renda variável, ele é seu, então ele vai variar pra cima, vai variar pra baixo. Porém, ele é seu patrimônio, está vinculado ao seu CPF. O celular já está na mão, vou abrir o Banco Inter. E, muito importante, nós vamos começar investindo aqui, ó. Na prática com vocês, estou com R$100,00. Pra investir é muito simples, clico aqui, ó. Investir, já vai aparecer. Se a pessoa nunca investiu, tem que fazer algum cadastro ou algo do tipo. Eu vou começar aqui com vocês, pela renda fixa. Então, eu clico aqui. E lembrando, né, Renan, muitas pessoas confundem. Acho que por chamar renda fixa, o rendimento é fixo e é tudo a mesma coisa. Existem tilos de renda fixa muito mais complexos. Porém, aqui eu vou começar pelo mais simples. CDB de liquidez diária do próprio Banco Inter. E o que é um CDB? É, basicamente, você está emprestando o seu dinheiro pro banco. E como quem emite esse CDB? É o Banco Inter, eu estou emprestando o meu dinheiro pra eles. E vocês podem ver aqui que está escrito CDB pós. Significa que ele é pós-fixado. Ou seja, o seu rendimento não é fixo. Ele varia de acordo com o CDI. E está mostrando também que ele rende 100% do CDI. Ou seja, se a taxa juros subir, o seu rendimento a partir desse momento vai ser maior. Da mesma forma, se a taxa juros cair, o seu rendimento a partir desse momento vai ser menor. Lembrando que o que rendeu até agora não muda nada. E nesse título, você nunca vai ter menos do que você investiu. Lembrando que o CDI hoje tem 13,65% ao ano. E nesse título, eu posso investir a partir de R$1. Como eu tenho R$100,00 aqui, eu investi R$15,00. A gente já fez o cálculo pra bater R$100,00 em todos os investimentos. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Nós estamos mostrando como investir na prática pra vocês. Mas cada um tem que fazer o estudo. Tem que ver o seu perfil, os seus objetivos. E estudar aquilo que você está comprando. Então vamos lá, R$1,50, R$15,00. E eu clico aqui pra investir. E a sua licitação já está aberta, em breve já vai estar na minha carteira. Já até apareceu a notificação. Sua aplicação de R$15,00 no produto foi realizada com sucesso. Então muitas pessoas acabam não investindo achando que é muito difícil. E a gente quer mostrar pra vocês que realmente é bem simples e é bem fácil. Mas não é porque é simples e fácil que você deve sair comprando qualquer coisa. Você tem que estudar e saber o que você está comprando. E qualquer investimento de renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária, acaba sendo muito boa pra você que está montando sua reserva de emergência. Ou seja, um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. E nesse caso, você consegue sacar no mesmo dia ou dependendo do horário no dia seguinte. E também é muito bom pra algum objetivo de curto prazo. Vamos supor que você vai viajar, vai viajar no ano novo, viaja de Réveillon daqui seis meses. Você não quer deixar esse dinheiro debaixo do colchão, parado na conta. Você quer que esse dinheiro renda alguma coisa até você finalmente ir lá e gastar ele. Mas agora imagina o seguinte. Você foi lá, pegou o dinheiro que você vai usar pra viajar e botou na renda variável. E justo no momento que você vai ter que gastar esse dinheiro pra fazer a sua viagem, se desvalorizou, por exemplo, 20%, vai que você não consegue fazer a sua viagem. Por isso, é muito importante investir em um lugar que você nunca vai ter menos do que você investiu. E que vai ter um rendimento também. E nesse caso aqui, acaba sendo isso. Então, quando é pós-fixado, quer dizer que você nunca vai ter menos do que investiu. E liquidez diária, você vai poder sacar a qualquer momento. E qual que é o risco desse investimento? Como você está emprestando dinheiro pra um banco, ele só não vai te pagar se ele quebrar. E mesmo que o banco venha quebrar, tem o FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, que ele te garante até 250 mil reais por aplicação financeira. Próximo investimento que eu vou fazer vai ser um tesouro IPCA+. Lembrando que quando você investe em CDB, você está emprestando seu dinheiro pro banco. E investindo no tesouro, você está emprestando dinheiro pro governo. Lembrando que pra investir em tesouro direto, emprestar dinheiro pro governo, não possui a garantia do FGC, mas acaba sendo o investimento mais seguro que tem. Porque quem controla o dinheiro, quem controla a moeda é o governo. E caso ele não tenha dinheiro pra te pagar, ele simplesmente vai imprimir mais e vai te pagar. É a mesma coisa se você está emprestando dinheiro pra alguém que tem uma máquina de imprimir dinheiro em casa. Não tem por que ele não te pagar, porque é só ir lá e imprimir mais. Mas obviamente, que imprimir mais dinheiro é ruim, acaba gerando inflação. Porém, esse título serve pra te proteger especificamente disso. Então, clicando aqui em tesouro direto, já aparece o título que eu vou comprar. Aqui ó, tesouro IPCA+, 2029. E o rendimento dele funciona de uma forma diferente. Então, ele tem essa parte fixa, que é 5,15% ao ano, mais o IPCA, que é a inflação de todo o período. Ou seja, investindo aqui, ele tem uma rentabilidade real de 5,15% ao ano. Primeiramente, o que é a inflação? Muitas pessoas confundem, acham que é simplesmente o preço das coisas aumentarem. Porém, isso é uma consequência. A inflação em si é a desvalorização do seu dinheiro. E pelo seu dinheiro estar valendo menos, consequentemente, o preço das coisas acaba subindo. É só você pensar o seguinte, você vai lá no mercado com 100 reais, o que você consegue comprar hoje? Passando 5 anos atrás, com esses 100 reais, você conseguia comprar muito mais coisas. Pensa comigo, você investiu mil reais e teve um rendimento de 10% em um ano. Então, no final desse ano, você vai ter 1.100. Mas vamos supor que a inflação nesse período foi de 11%. Ou seja, você tem 1.100 reais, porém o rendimento foi abaixo da inflação. A rentabilidade real foi negativa. Então, na prática, os 1.000 reais que você tinha um ano atrás, compram mais coisas do que esses 1.100 compram hoje por causa da inflação. E esse título acaba sendo bem interessante para o longo prazo, porque aqui no Brasil, nós temos um histórico de inflação bem alta. E ele te garante uma rentabilidade acima dela. Como vocês podem ver, o investimento mínimo é de 30,78 reais. O vencimento é em 2029. Mas muito cuidado, porque esse título tem uma coisa chamada marcação a mercado. Se você manter esse título até o vencimento, segura ele, você vai receber aquilo que foi combinado. Então, a rentabilidade de 5,15% ao ano, mais a inflação no período. Porém, se você quer se desfazer, se você quer vender esse título antes da hora, ele pode estar valendo tanto mais quanto menos. Inclusive, menos daquilo que você colocou. Então, a gente vai comprar um título de 30,78. Se a gente quiser vender daqui 6 meses, pode estar valendo menos. Então, vamos partir para investir. Cliquei aqui. Eu vou querer o mínimo possível, que é 30,78. Clico aqui para confirmar, já está autenticando. Vai mandar a ordem. Já apareceu e já vai estar na minha carteira em breve. Partindo agora para a renda variável. Lembrando que na renda fixa, se você espera o título vencer, você nunca vai ter menos do que você colocou. Já na renda variável, você foi lá, comprou uma ação, comprou um fundo imobiliário. E a todo momento, ele varia tanto para cima quanto para baixo. E o investimento de renda variável, que nós temos na nossa carteira, mas você não compra em banco, são criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum. Nós estávamos falando de inflação, e o Bitcoin é uma moeda descentralizada, que não pertence a nenhum banco ou governo, e só irão existir 21 milhões de unidades. E a cada 210 mil blocos minerados, a recompensa cai pela metade, o que acontece? Se o tempo passando, as pessoas tendo mais interesse em Bitcoin, aumentando a demanda e a oferta, né Renan? Caindo, consequentemente, o preço vai lá e sobe. E é por isso que nós temos Bitcoin na nossa carteira. E para você, né Renan, que quer investir em Bitcoin, quer investir em Ethereum, o melhor lugar é a Binance, nossa parceira oficial, maior corretora de criptomoedas do mundo. Eu vou comprar 10 reais de Bitcoin na prática aqui, para vocês verem. E uma dúvida que muita gente tenha, vai lá, coloca no Google Bitcoin, vê a cotação, que uma unidade custa mais de 150 mil reais, mas você consegue comprar, né Renan? Frações de Bitcoin. Então vamos lá, eu já estou com o meu dinheiro depositado, eu clico aqui em Trade, coloco aqui ó, para converter, coloco aqui a moeda que eu quero trocar, que no caso são os reais ó, depositei 10 reais exatamente para mostrar para vocês que dá sim, para começar com pouco. Eu vou querer trocar os meus reais por Bitcoin, e já vai aparecer ó, eu quero colocar 10 reais, qual que vai essa conversão? No caso, já aparece aqui que eu vou ter 0,0006 Bitcoin, clico para converter aqui e pronto. E criando a conta pelo nosso link, vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado, vocês conseguem até 600 dólares de bônus nas taxas, e para ver esse bônus é muito simples, você clica aqui no perfil, vem aqui, rubi de recompensas, e é só ir lá e cumprir todas as tarefas que tiver ali. Começando na renda variável por fundos imobiliários, que para quem não sabe, é basicamente um fundo de investimento gigantesco que investe no mercado imobiliário. Então vamos supor que ele é um fundo de tijolo, ele tem imóveis no portfólio, e a maior parte dos fundos imobiliários distribui dividendos todos os meses, o que é interessante principalmente para o investidor que está começando agora, porque ele foi lá, por exemplo, comprou uma cota de fundo imobiliário de 10 reais. No mês seguinte, ele vai estar recebendo o dividendo dele, por exemplo, 10 centavos, e isso faz com que ele pense, nossa, bacana, comprei uma cota aqui, recebi dividendo, quanto mais cotas eu comprar, quanto mais eu investir, mais eu vou receber, inclusive, você pode usar o dividendo que você recebeu para comprar mais cotas que vão te gerar mais dividendos no futuro. E você que quer mudar de vida, precisa sim aprender a investir, e nós sempre trazemos muito conteúdo aqui, então já aproveita e se inscreve no canal, porque todo mundo aqui somos uma comunidade de pessoas que querem ganhar mais dinheiro, investir melhor e mudar de vida, então vem fazer parte dessa comunidade conosco. Então eu vou investir no fundo imobiliário, Galg11, com 9,16 você já consegue comprar uma cota, já dá para ver também que nos últimos 12 meses ele paga um dividend yield de 10,7%, e um ponto importante é que ele está levemente, bem leve mesmo, descontado, o que acontece? Uma cota custa 9,16, porém, por cota que você compra em imóveis, em tijolo ali, você está recebendo 9,18, então ele está um pouco descontado, lembrando que, a gente vai falar mais para frente o cenário atual, mas acaba sendo isso. Aqui você consegue ver o histórico de dividendos que ele pagou, então tem 2022 aqui que é esse laranja, tem 2023 que é esse aqui verde, então pagou aqui, 8 centavos, 8 centavos novamente aqui, 8 centavos, ele está com o dividendo constante. Aqui embaixo você consegue ver a Datacom, que até que dia você consegue comprar esse fundo imobiliário para receber o próximo dividendo, então comprando, aqui na Datacom você consegue ver o seguinte, quem comprou esse fundo imobiliário até dia 30 do 6, hoje mesmo, hoje é dia 7, vai estar recebendo o dividendo, no caso, então nós comprando agora vamos receber somente no mês que vem. Aqui você consegue ver os imóveis que ele possui no portfólio, são 5, não é um fundo extremamente diversificado, aqui embaixo a distribuição por estado, então ele tem a maior parte ali, mais da metade, no Rio Grande do Sul, tem na Bahia, tem em São Paulo, aqui você consegue ver o vencimento dos contratos, que é tudo 36 meses, e aqui o indexador dos contratos, ou seja, o reajuste é feito através do IGPM. Partindo para investir agora, eu clico aqui em ações do Brasil, lembra que não é uma ação, porém para achar aqui no Banco Inter você tem que clicar aqui, eu clico aqui ó, e já procuro o Galg11, já aparece para eu comprar, no caso, para conseguir bater os 100 reais, eu vou comprar duas cotas, uma cota, duas, beleza, cliquei em comprar, confirmar, e a ordem já vai ser enviada. E o que aconteceu de uns dois meses para cá, tanto o mercado de ações como de fundos imobiliários, acabaram dando uma subida, isso por conta que a inflação aqui no Brasil já está bem mais controlada, e já estamos falando de uma queda na taxa de juros na próxima reunião do Copom. E o que acontece? Os mercados não reagem àquilo que já aconteceu, eles se antecipam àquilo que vai acontecer, como a gente já está falando que a inflação já está controlada, que a taxa de juros vai começar a cair, eles começaram a subir. E muitos investidores vêm com o seguinte pensamento, para que eu venho investir em renda variável, sendo que a renda fixa está pagando mais? Nós mostramos aqui que o dividendinho desse fundo imobiliário está em 10%, a renda fixa está pagando 13% ao ano. Porém, esses mesmos investidores acabam sempre comprando quando está caro e vendendo quando está barato. Porque o que acontece? Hoje, a Selic realmente está muito alta, subiu bastante nos últimos anos, porém a economia é cíclica, uma hora a Selic vai cair. E quando a Selic estiver lá embaixo novamente, estiver por exemplo em 6%, 5%, esses ativos que agora, há um tempo atrás estão mais descontados, mas ainda estão descontados, vão ficar caros. Por isso que é muito importante para qualquer investidor seguir uma estratégia e definir uma porcentagem de alocação para cada classe de ativos. Porque dessa forma, você não vai levar em conta aquilo que está rendendo mais, a emoção do momento para comprar determinado ativo. Você vai sempre seguir uma estratégia que vai performar muito melhor no longo prazo do que você usar suas emoções e aquilo que está pagando mais para escolher. Por fim, partindo para ações agora, lembrando, quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna dono, você se torna sócio dela. Por isso que é muito importante estudar, comprar boas empresas e além de comprar boas empresas, se possível, comprar quando elas estiverem com desconto e estiverem mais barato do que deveriam. Então, através dos indicadores, você precisa encontrar empresas que o preço dela esteja abaixo do valor que ela realmente tem. Então, vou comprar Bradesco, lembrando que não é uma recomendação de investimentos e o que acontece? Esse ano, ele teve um resultado muito ruim por conta de inadimplência, ele emprestou mais dinheiro do que deveria. Então, vocês podem ver aí que ele caiu bastante. Porém, com essa perspectiva de baixa na Selic, ele deu uma recuperada agora. No último ano, ele pagou 6,14% de dividend yield. Lembrando que para ações, para empresas, eles não são obrigados a distribuir dividendos. Aí, muitas pessoas pensam, nossa, mas isso é ruim, que eu quero receber o dividendo. Porém, por ele não estar distribuindo, ele reinveste na própria empresa e reinvestindo. Ele consegue crescer mais ainda e crescendo, quer dizer que tendo resultados melhores. No longo prazo, a tendência é que a ação vá se valorizar. Então, vamos lá, clico aqui em ações do Brasil, já coloco aqui para pesquisar. Vou comprar duas ações, cliquei para confirmar e a ordem já vai ser enviada. Então, vocês viram que com apenas 100 reais, dá sim para começar a investir e ainda diversificar em diversas classes de ativos. Obviamente, que a gente só comprou um fundo imobiliário, só compramos uma ação, que o ideal mesmo, principalmente com mais dinheiro, é que você diversifique em mais ações, em mais com os imobiliários. Não tem porquê, por exemplo, eu vou investir em fundo imobiliário, vou comprar único fundo imobiliário e vou botar todo o meu dinheiro nele. Mesma coisa para ações. Mas é aí que vem um ponto, eu vou ficar rico investindo apenas 100 reais uma única vez? E a verdade é que não. Os investimentos potencializam no longo prazo, aquilo que você ganha trabalhando, investindo 100 reais apenas uma vez, você não vai ter um potencial de crescimento muito grande, porque você não vai estar aportando todos os meses. O ideal é que você trabalhe, pegue parte da sua renda, não gaste, invista para no futuro você ter mais. Fazendo isso com consistência todos os meses, com certeza no longo prazo, você vai ter sim um resultado muito bacana. E quanto mais você investe, mais rápido vem o resultado. Por isso que é muito importante que você vá atrás de se especializar, de resolver mais problemas, de ganhar mais dinheiro para conseguir aportar mais nos seus investimentos. Mas o interessante de começar a investir mesmo com pouco, é que você já cria esse hábito. Então a partir do momento que você passar a ganhar mais dinheiro, você vai investir mais. Isso já está enraizado na sua mente. Pode ter certeza que o camarada que chega e fala o seguinte, não, que eu ganho muito pouco, eu não consigo investir. Quando passa a ganhar mais, por não ter criado esse hábito, não começa a investir. E já aproveita e assiste esse vídeo aqui que nós falamos algumas ações que servem para você se aposentar e viver de dividendos. e até o próximo vídeo.